Arthur Duarte de Oliveira, mais conhecido como Arthur ou Rei Arthur, nasceu em 27 de dezembro de 1969, na cidade de Rio Branco do Acre. É um ex-jogador de futebol brasileiro que atuou como atacante e atualmente é técnico e tem uma escolinha de futebol. Arthur sempre jogou em vários campos de pelada e de várzea de sua cidade, sobretudo no campo do Maracutaia. Iniciou no Juventus do Acre, depois veio jogar no Independência de Rio Branco para a disputa da Série B do Brasileiro de 91, onde a equipe ganhou do Paysandu, que seria o campeão do torneio, por 3 a 0. Isso fez com que ele fosse disputado por Remo e Paysandu, e acabou indo para o Remo naquele ano. Meia de velocidade, com dribles e arrancadas para passar da zaga adversária e balançar as redes. Foi dessa forma que Arthur Duarte de Oliveira, o rei Arthur, virou ídolo e um dos jogadores mais celebrados pelo torcedor azulino até os dias de hoje. Arthur chegou ao Remo no ano de 1991, conquistou o tricampeonato paraense pelo Leão, conduziu a equipe até uma semifinal de Copa do Brasil, além de, em 1992, ajudar no acesso à Série A. Ao todo, foram duas passagens pelo Clube do Remo. Com tantas histórias para contar, não podia deixar de faltar os jogos contra o maior rival, Paysandu. No ano de 2004, ele voltou para participar da campanha de campeão invicto e com 100% de aproveitamento no Parazão. Somando as idas e vindas, foram seis partidas diante do Papão, onde Arthur venceu três e empatou três, ou seja, ele nunca saiu de campo derrotado em repá. Assinou em 1992 com o Boa Vista de Portugal, marcando 13 gols em 25 jogos na primeira temporada, para ajudar a sua equipe a chegar ao quarto lugar na Liga Portuguesa. O Boa Vista foi um clube muito especial para mim, foi onde tudo começou. Tive um grande treinador, o Manuel José, que me orientava muito, cobrava-me demais porque sabia que eu poderia ter algo para dar, e isso foi fundamental. Disse Arthur. Chegou a Portugal em 1992, em quatro temporadas no Boa Vista, marcou 56 gols. Pelo Boa Vista foi campeão da Supertaça Cândido de Oliveira em 1992 e vice-campeão 1992-93 da Taça de Portugal. No verão de 1996, após 29 gols no Campeonato Português em seus últimos dois anos, Arthur Oliveira mudou-se para o vizinho, o Futebol Clube do Porto, conquistando seis títulos importantes durante sua passagem de três anos, incluindo três campeonatos nacionais da Primeira Liga consecutivos, 1997, 1998 e 1999. Não me esqueço do dia 11 de setembro de 1996, a minha estreia na Liga dos Campeões. Vencemos um poderoso Milan, o Papa Tudo da Europa. Esse jogo deu-nos uma força maravilhosa, provou-nos que podíamos ganhar de qualquer equipe em qualquer lugar. Percebemos em Milão que tínhamos tudo para chegar ao tri. Depois desse jogo, fomos jogar no Estádio da Luz e demos de cinco no Benfica. Fiz um jogo quase perfeito e no final da partida recebi os parabéns de Monstro Sagrado Eusébio. Pelo Porto, Arthur venceu, três campeonatos nacionais, uma taça de Portugal e três super taças antes de regressar ao Brasil. Voltou em 99 ao Brasil para o Vitória da Bahia, aonde jogou com Petkovic e o treinador era Ricardo Gomes. Conquistou uma Copa do Nordeste, um campeonato baiano e a semifinal do Brasileirão de 1999. Depois foi para o Botafogo em 2001, onde acabou por sofrer uma lesão grave e pouco jogou. Pelo Figueirense foi campeão estadual em 2003. Em 2004 retornou para o Remo, aonde conquistou mais um título estadual de forma invicta e pode dar um fim magnífico à sua brilhante carreira nos campos de futebol. Como técnico, ele ganhou o título paraense de 2008 pelo Remo e levava a equipe a uma classificação tranquila na Série C do Brasileirão, foi demitido e o clube caiu para a quarta divisão. Em 2008 ele ganhou o trofeu camisa 13 de melhor técnico do campeonato. Dirigia o clube do Remo. Ainda em 2008, o técnico levou o Castanhal para a principal divisão do Campeonato Paraense em 2009, ganhando o título do seletivo. Em 2009 foi campeão do seletivo do Campeonato Paraense dirigindo o Cametá, levando a equipe para a divisão principal do Campeonato em 2010. Treinou o Bragantino e o São Raimundo também. Em 2010, o ex-jogador e então técnico resolveu testar sua popularidade com os torcedores azulinos e se candidatou a deputado estadual pelo Partido Verde, o PV, com o número 43.010. Todavia o ex-jogador recebeu apenas 3.965 votos, ficou na 158ª colocação e não foi eleito. Seu último trabalho foi o sub-20 da equipe Senna Madureira em 2022. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol! Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!